Olá, leitores da revista digital Samba no Coreto, número 3, netinho do samba, aqui falando com todo prazer para vocês. A diferença samba e pagode, eu quis colocar aqui que, do ponto de vista musical, nós temos que fazer algumas reflexões. Embora tenha caído no uso popular a expressão pagode, referindo-se a músicas que não têm um contexto raiz, que o samba do Rio de Janeiro, que o samba feito por Bete Carvalho, Leci Brandão, Martinho da Vila, Jorge Aragão, para falar dos mais conhecidos, e todo mundo tem conhecimento da obra deles, para falar, quando se usa para falar do pagode que o Tiaguinho e o Rodriguinho fazem, com o pagode que o Sorriso Maroto faz, certo? Há uma impropriedade em diferenciar musicalmente os estilos, porque o pagode, na verdade, é uma roupagem comercial para o samba. Então, eu estou colocando aqui nesse artigo, explicando para vocês, didaticamente, com exemplos claros, que na história realmente existe o pagode, mas se andarmos no centro-oeste brasileiro, parte de Minas e São Paulo também, norte, mas voltado para o centro-oeste, nós vamos encontrar essa expressão utilizada em outro sentido. E, na verdade, o que diz o que uma música é ou não o samba é o compasso dela, é a sua estrutura de composição, certo? Então, eu consultei professores e amigos nossos aqui da cidade, que têm bastante conhecimento musical, e fizeram essa distinção. No mais, vocês vão ler aí a nossa coluna e vão encontrar as respostas e muito obrigado.